Olá, meninos e meninas do quinto ano, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, que estejam aí preparados para mais uma videoaula, para aprender aí bastante. Então, sentem em um lugar tranquilo, prestem bastante atenção nas informações, liguem aí os ouvidos, liguem os olhos, preparem a mente, para que todo o aprendizado chegue a vocês aí de forma bastante positiva, que mesmo aí de casa, mesmo distante, né, do espaço da escola, vocês consigam aprender e consigam se desenvolver. E a gente vai agora observar qual o assunto, né, quais são as informações que essa videoaula tem para vocês hoje. Vamos lá saber? Olha só, minha gente, a nossa aula é de linguagens e hoje, na nossa aula de linguagens, nós vamos estudar sobre literatura de cordel. E aí, já ouviram falar nesse gênero textual? Olhem só, a literatura de cordel, a gente já viu aí que faz parte da cultura, né, da cultura do Brasil, da cultura do Nordeste, também da cultura de Feira de Santana, e a gente observa que é um tipo de texto popular, traz aí muitas informações, muito da cultura do povo, e muito interessante, muito bonito, né, de ouvir e de apreciar. E a gente vai conhecer agora como é que um texto de literatura de cordel se estrutura, né, se organiza, como é que ele aparece, tanto para ser falado, oralizado, quanto também para ser escrito. E a gente observa que os diferentes tipos de textos apresentam aí características particulares, que é o que acontece também com a literatura de cordel. para começar, para colocar aí, ó, a observação de algumas imagens, né, imagens aí que retratam cotidiano, retratam o dia a dia, as coisas que algumas pessoas, né, ou várias pessoas costumam fazer aí no seu dia a dia. Então, a primeira imagem aí tem um homem trabalhando, a Pró colocou aqui uma outra imagem retratando aí a derrubada, né, das árvores, a destruição da natureza. Um enchente, né, que é um problema social e ambiental também, né, causado aí pela chuva em excesso, mas que às vezes está relacionado aí com acúmulo de lixo, com a falta do próprio cuidado aí com os rios, com a mata ciliar, então envolvem aí muitas ações, né, de diferentes participações aí, mas é um problema social. Também aí, ó, um desmoronamento de terra, que a gente vê aí volta e meia notícias, né, sobre esse tipo de acontecimento e às vezes notícias tristes, né, porque além de derrubar aí as casas, também às vezes levam aí vidas de famílias, vidas de pessoas. Mas o que a Pró quer mostrar aí através, né, da representação dessas imagens é o cotidiano das pessoas e chegar aí no assunto principal da literatura de Cordel. A literatura de Cordel é um texto, é um tipo de texto que passa, né, entre suas palavras, entre suas combinações de palavras, o cotidiano das pessoas, aquilo que elas fazem, aquilo que elas realizam, né, no seu dia a dia, envolvendo aí alguns personagens inventados, heróicos, né, coisas que não existem na realidade, mas que retratam também coisas reais. E a literatura de Cordel, ela serve também para mostrar beleza, para mostrar cultura, serve também para falar de problemas, né, tem todo um aspecto aí social para ser mostrado, para ser representado, serve também para falar de um problema em um tom crítico, né, em busca aí de soluções. Então é utilizado aí para diversas funções, mas é, e pode aí se estender por diversos assuntos relacionados com a vida das pessoas. E para começar, a gente vai fazer a leitura, né, de uma literatura de Cordel. E a Pró trouxe aqui o Cordel do Coronavírus, né, que tal aí a gente ligar o estudo aí da literatura de Cordel com esse tipo de texto com algo que a gente está vivendo, né, com algo que a gente está no nosso cotidiano aí, desde o ano passado, modificando a nossa forma de viver e de fazer diversas coisas em nossa vida. E aí, essa literatura de Cordel, Cordel do Coronavírus, foi escrito por Tião Simpatia, e é um desafio para combater o Corona e também outros mares. A Pró colocou aqui apenas um trecho, né, do texto, não está o texto em sua íntegra, tem muito mais estrofes. Se vocês quiserem depois até pesquisar, né, fazer a leitura do texto completo, é bem interessante, porque faz a gente refletir sobre o combate ao coronavírus, mas também há outras coisas que nos fazem mal em nossa vida. Então, vocês podem procurar depois o texto na internet e fazer a leitura aí do texto por completo. A Pró colocou aqui apenas alguns estrofes para a gente observar a estrutura, né, e toda a beleza que a literatura de Cordel nos traz através aí dos seus versos. Vamos lá? Eu vou fazer a leitura aí e vocês vão acompanhando. Como um rastilho de pólvora, a Covid-19 espalha-se pelo mundo e o pânico promove. Mas tem gente que faz hora, ironiza e ignora esse perigo iminente. Prevenção é o remédio, ainda que cause tédio, ficar em casa é prudente. Mas quando ficar em casa não for uma opção, o jeito é entregar a Deus e pedir sua proteção. Nem preciso repetir quais os métodos a seguir, pois sei que você já sabe. Que Deus abençoe seu dia e que essa pandemia passe logo, logo acabe. Lave as mãos com álcool em gel ou com água e sabão. Também faça uma limpeza na alma e no coração. E por favor não esqueça de limpar bem a cabeça, filtrando os bons pensamentos. Expulgue do coração o ódio, a ambição da alma, os ressentimentos. E aí o Cordel continua. E a gente observa aí, tanto falando do desafio em combater o coronavírus, como também outros males que fazem com que as pessoas se sintam mal, né? E demonstrem sentimentos ruins, sintam coisas ruins e esforços. Coisas que a gente precisa combater, né? Mas vamos lá. Perceberam aí que o Cordel, né? A literatura de Cordel, ele se organiza em versos e combinados formam estrofes, né? Então ele é um texto, ó, poético, não é? Ele se organiza em sua estrutura como um poema. E a gente observa aí a combinação de palavras com rima, né? A utilização das rimas presentes também. E outras características que a gente vai observar aí no decorrer da videoaula. É interessante observar também o uso da linguagem, né? Normalmente a literatura de Cordel utiliza, por falar muito, né? Dos conhecimentos populares, da cultura popular. Utiliza palavras simples, palavras objetivas, né? De entendimento fácil. E é comum aparecer também palavras que são direcionadas à linguagem popular, aos dialetos, né? As palavras com significados aí de cada tipo de lugar, de cada região. Mas aí é interessante a gente perceber o que é Cordel. Quando a gente fala logo a palavra assim, Cordel, a gente lembra logo de Corda, né? Será que a palavra Corda tem alguma relação? O Cordel é um gênero literário popular que apresenta a poesia impressa e divulgada em folhetos. O nome literatura de Cordel tem origem na forma como esses folhetos, eles são vendidos. A gente observa aí que o Cordel, normalmente ele é impresso, né? Ele é exposto ao papel num tamanho pequenininho. E ele é um formato de folhetos, tem uma quantidade determinada de páginas. E o nome Cordel vem justamente da forma como ele é exposto. Porque ele fica pendurado numa corda, né? Num varal. Então, a forma como ele é exposto desde o seu início, né? Quando ele começou a ser divulgado. E fez com que esse tipo de literatura fosse chamada literatura de Cordel. Por ser exposto em uma corda. Então, quando a gente fala em Cordel, realmente existe aí a associação com a palavra Corda. Mas não que a corda esteja aí nos seus versos, nas suas palavras, né? Na forma como o texto é escrito. Mas na forma como o texto é apresentado às pessoas. Como ele é divulgado para a população. E a origem do Cordel, ela se dá há muitos anos atrás. É um gênero textual popular que surgiu aí no século XVI. Então, a gente observa aí, ó, centenas de anos atrás. Quando o Cordel surgiu. E aí existem relatos, surgiu de relatos que eram feitos oralmente por trovadores. E que com a descoberta aí da escrita, né? Da impressão, passaram então a ser escritos, impressos e assim divulgados. No formato que a gente conhece até hoje. Então, surgiu aí, eles eram feitos de forma oral. Às vezes acompanhados aí de alguns instrumentos musicais. Mas eles eram feitos apenas de forma oral. Contados e passados aí entre as gerações. Pelas pessoas chamadas trovadores. A partir aí do desenvolvimento tecnológico. Do entendimento da escrita. Desenvolvimento da escrita. Da impressão. Então, passaram a serem produzidos aí nos folhetos que a gente conhece. No século XVIII, esse tipo de literatura já era comum. E os portugueses a chamavam de literatura de cego. Esta literatura foi introduzida no Brasil pelos portugueses. Desde o início da colonização. Então, eles vieram lá da Europa. As literaturas de Cordel vieram aí da Europa. Trazidas pelos portugueses. E chegaram até a gente no período da colonização. É um tipo de texto aí que circula entre os nossos escritores. Entre os nossos leitores também. Há muitos anos, né? Nos dias atuais, a região brasileira onde temos o foco da literatura do Cordel é o Nordeste. Então, o Nordeste, entre todas as regiões do Brasil, se destaca na produção, né? Com um grande número aí de cordelistas. Que são as pessoas que produzem a literatura de Cordel. Então, existe um grande número de cordelistas presentes na região Nordeste. E que produzem esse tipo de texto para divulgarem, né? E para contribuírem aí com a literatura brasileira. Quais são aí as características? Como é que esse texto, ele é organizado, ele é apresentado. A gente já viu aí que ele aparece em colhetos que ficam pendurados. Mas existem outras coisas a serem percebidas nesse gênero textual popular. Suas ilustrações, elas são feitas por xilogravuras. Então, é normal, é comum que as ilustrações, elas sigam aí o exemplo dessa imagem que a própria colocou aí para ilustrar. Essa página, né? Esse slide. E a gente observe a utilização desse tipo de figuras, né? É de representações artísticas para ilustrar os textos, as histórias trazidas pela literatura de Cordel. E esse tipo de desenho é chamado de xilogravura. Podem apresentar descrição de personagens, súplica, preces por parte do protagonista. Tem como ponto central uma problemática e pode também apresentar um herói. Um herói que se apaixona, que tenta namorar com a mocinha e não dá certo. Mas pode também apresentar simplesmente fatos do cotidiano ou uma crítica, né? Algum problema social, ambiental, que seja, que aconteça ali no cotidiano das pessoas que estão ali fazendo a leitura ou que estão produzindo a literatura de Cordel. Escritem versos com métrica e rimas. Conferem musicalidade aos versos. Herança das trovas medievais. Lembra aí que a Pró falou que quando a literatura de Cordel surgiu, né? Apresentada aí pelos... Ainda na época medieval, pelos trovadores, apresentada pelos trovadores, eles acompanhavam essa exposição oral dos versos utilizando instrumentos musicais. E isso fez com que o tempo passasse, mas essa característica não se perdesse. A literatura de Cordel, na sua forma oral, divulgada, ela não é apresentada aí segundo esses instrumentos mais, né? Como lá, como era apresentado no tempo medieval. Mas a formação, né? A organização dos seus versos, das suas rimas, faz com que exista musicalidade, exista ritmo. E a própria forma da entonação, como é feita a leitura, a oralização desses versos, faz com que exista aí uma musicalidade, né? Por trás das palavras que são faladas e lidas quando se expõe oralmente a literatura de Cordel. E qual é a importância desse tipo de texto, né? A Pró já falou aí que são textos populares que retratam, né? O cotidiano das pessoas. E o que a gente observa é que a literatura de Cordel, ela é fonte de preservação da identidade regional e folclórica. Por retratar o cotidiano, por retratar o modo de vida, ela faz aí transparecer, faz se tornar conhecida a identidade cultural das pessoas que estão sendo ali representadas pelos textos. Então, é de uma importância muito grande porque, através dos textos da literatura de Cordel, se conhece a cultura, o lugar. E o Nordeste, por ser aí, né? O campeão da literatura de Cordel, por onde a literatura de Cordel se destaca, tem aí, nesse tipo de texto, um ponto positivo na divulgação, também na valorização da sua cultura. Eles trazem informação e trazem também oportunidade de crítica e de conscientização popular, que foi o que a Proja falou. Além de trazer fatos do cotidiano de forma lúdica, por, às vezes, inventar personagens e histórias, heróis, também tratam de problemas e de situações que precisam ser resolvidos para a sociedade. Então, tem uma importância de retratar a cultura e tem uma importância também em discutir, em fazer, ser conhecido, né? Problemas sociais que as pessoas vivem. E, através desse conhecimento também, conscientizar, né? Informar para que as pessoas percebam dificuldades e problemas e possam aí, de repente, fazer a sua parte, né? Tentando mudar as suas ações em prol de melhorar aquilo que está sendo criticado, aquilo que está sendo passado através da literatura de cordés. Os cordés também estimulam e aumentam o hábito e o interesse pela leitura. Então, é uma forma de divulgar as informações escritas, né? É um texto. Então, pela própria forma lúdica, pela forma musical com que os textos são apresentados, são textos interessantes, textos que despertam o interesse pela leitura. Então, favorecem a quem não gosta de ler, começar a ler através da literatura de cordel. Ou quem já é um leitor ativo também, não é? Aprimorar a sua leitura ou gostar mais ainda da leitura ao se deparar com esse tipo de texto. Sua principal função social é de informar ao mesmo tempo que diverte os leitores. Ou seja, é um entretenimento produtivo. E aí a gente vai ver agora como é que se organiza um pouquinho, né? A métrica do cordel. De que forma esses textos, eles são organizados? Além da estilografura, além de falar da cultura, além de retratar problemas e situações cotidianas, como é que esse texto é apresentado? A gente já viu que ele é apresentado de forma poética, né? Que tem musicalidade, que tem ritmo e que está organizado aí em versos que combinados formam estrofes e assim por diante. Mas como é que esses versos, né? Eles acontecem? Aí, assim, existem formas diferentes, né? De se organizar um cordel. Existe a quadra, que é uma estrofe de quatro versos. O texto pode ser escrito também com a cestilha, que é uma estrofe contendo seis versos. Ou uma septilha, que é uma estrofe de sete versos. E essa é a organização de versos mais rara. Tem também, pode ser escrito também uma oitava, que é uma estrofe composta aí por oito versos. Também a décima, que é uma estrofe composta de dez versos. Podem aí fazer parte também da organização da literatura de cordel, do texto, da estrutura de texto. O martelo, que são estrofes formados por decassílabos. Estes são muito comuns em desafios e versos heroicos. São versos que possuem aí na combinação das suas palavras dez sílabas ao todo, né? Da primeira até chegar na última palavra do verso, você conta aí dez sílabas. E tem também o quadrão, que é uma forma de organização dos versos, onde os três primeiros versos rimam entre si, o quarto rima com o oitavo e o quinto, e o sexto e o sétimo também entre si. Então a gente percebe que a organização dos versos do cordel segue em toda uma estrutura, né? Uma forma particular de fazer. E muitas vezes parece difícil de ser feito, mas observando as suas características e percebendo o quanto o povo do Nordeste é criativo, a gente entende que, mesmo que eu não seja aí um profissional do cordel, eu posso tentar escrever, né? Observar as suas características e tentar escrever, falar do cotidiano e ter a prática de escrever o cordel como algo que não é assim também tão distante, né? Da realidade, mesmo que de um adolescente, mesmo que de uma criança ou de um adulto que não tem a profissão de cordelista, né? Mas a gente tem nossa realidade, principalmente no Nordeste, que aí vários escritores escrevem o cordel com muita habilidade e que divulgam essa arte, essa literatura aí no Brasil e também fora do país. E aí tem algumas curiosidades, né? Pertencentes a esse gênero literário aí popular. Em 19 de novembro é comemorado o Dia do Cordelista e esse dia foi escolhido em homenagem ao nascimento de Leandro Gomes de Vaz, que é um cordelista aí muito importante. Nasceu em 19 de novembro de 1865. Então, o entendimento da importância do cordel para o Nordeste e para o país, né? É algo que já pertence aí aos pensamentos, né? Das pessoas. E é tanto que já foi instituído para comemorar o Dia do Cordelista no dia 19 de novembro. E em setembro de 2018, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a gente já viu aí o IPHAN, né? Já falou sobre ele, que é um órgão que cuida aí do reconhecimento dos patrimônios culturais do país. reconheceu a literatura de cordel como patrimônio cultural e material nacional. Então, a literatura de cordel é um patrimônio do nosso país. E em alguns municípios, inclusive aqui em Pereira de Santana, a literatura de cordel é um patrimônio também do município, né? Entendido como algo pertencente, como um bem cultural importante para a cidade. E aí a gente vai agora apreciar, não é? A oralização, a exposição de uma literatura de cordel. E novamente, a protraz aqui, ó, o poeta Braulio Bessa, que é, assim, um dos cordelistas atuais, né? A história do cordel passa aí por cordelistas muito importantes para a literatura do país. Isso aí há muitos anos, no decorrer aí toda a escrita do cordel na nossa história, né, brasileira. E Braulio Bessa é um cordelista atual, né? Que está aí entre os cordelistas que divulgam a literatura de cordel atualmente. E a gente vai ouvir aí uma literatura de cordel feita por ele para apreciar não só em sua forma escrita, né? em sua forma de organização, mas também ouvir toda a beleza, toda a musicalidade e toda a diversão que a literatura de cordel pode proporcionar para a gente. Então, vamos lá ouvir. Hoje é 8 de outubro, dia do nordestino. Então, eu escrevi um poema para homenagear esse povo, o meu povo. Um povo tão valente, tão batalhador, tão guerreiro, tão forte e que, como diz o pensador Gibson de Medeiros, um povo que pode até ter dificuldade de vencer a morte, porque a vida a gente já vence todo dia. Tudo isso faz bater um coração nordestino, um cantador de viola fazendo verso rimado, toicinho de porco torrado, numa velha castarola, um cego pedindo esmola, lamentando seu destino. É só mais um sivirino que não tem o que comer. Tudo isso faz bater um coração nordestino, as conversas de calçada, os causos de assombração. Em riba de um caminhão, a mudança inesperada, galinha bem temperada, sem usar tempero fino, quebrante e forte menino, pra benzedeira benzer. Tudo isso faz bater um coração nordestino, banho de chuva na biqueira, din-din de coco queimado, menino de pendurado nos braços de uma parteira, manicure faladeira, o gado magro e mufino, novenas para o divino, pedidos para chover. Tudo isso faz bater um coração nordestino, pracinhas pra namorar, sem pular nenhuma etapa, cachaça no bar da tapa, cantadores pra rimar, um forrozinho pra dançar, que também é nosso hino, quer dançar eu lhe ensino até o suor descer. Tudo isso faz bater um coração nordestino, quando a gente olha pro alto, consegue enxergar a lua, caminhar no meio da rua, sem ter medo de assalto, um terreiro sem asfalto, sem concreto clandestino, e um açude cristalino, um cheiro no bem querer, tudo isso faz bater um coração nordestino, uma poica parideira, com uns doze bacurim, gente boa e gente ruim, zoada no fim da feira, arapuca, baladeira, o chapéu de virgulino, na bodega de Firmino, tem de tudo pra vender, tudo isso faz bater um coração nordestino, um bebo toma uma cana, e cospe no pé do balcão, a luz de um lampião, que ilumina uma cabana, uma penca de banana, na casa de Marculino, pirão grosso, e caldo fino, pra moda e o caba comer, tudo isso faz bater um coração nordestino, uma velha na janela, reclamando uma dor, casinhas de toda cor, azul, verde, amarela, um pé de Siriguela, no quintal de Marcelino, no mobral, seu jesuíno, aprendendo a escrever, tudo isso faz bater um coração nordestino, tem milho verde cozido, castanha feita na brasa, no oitão da minha casa, um bebo rei estendido, na outra esquina, perdido, mais um bebo dançarino, igreja tocando o sino no final do entardecer, tudo isso faz bater o coração nordestino, o gibão de um vaqueiro, que é sua armadura, engenho de rapadura e pega-pega no terreiro, um barrão, lá no chiqueiro, pra quem é chique, um suíno, o caminhão de Faustino, cheio de manga pra vender, tudo isso faz bater um coração nordestino, são milhões de pensamentos que não saem da cabeça, e antes que eu me esqueça, registro esses momentos, com poesia e sentimentos, desde os tempos de menino, talvez fosse o meu destino, nascido pra escrever, aquilo que faz bater um coração nordestino. Pronto, podemos então aí apreciar, não é? A literatura de Cordel, passada aí por Braulio Bessa, onde ele fala aí, narra aí dentro dos versos, das estrofes do seu Cordel, toda a importância cultural, toda a riqueza cultural do dia a dia, do cotidiano do nordestino, enfatizando aí tudo que a gente deve valorizar e considerar importante desse povo aí, que constitui o povo brasileiro. E aí agora com você, você aprendeu sobre a origem, importância da literatura de Cordel, também apreciou toda a sua beleza e todo o seu valor cultural. Agora a atividade é observar o link, né, abaixo, assistir o vídeo Sumiço do Nordeste, Dia do Nordestino, Causos de Cordel. Está aí nesse link, ó, pode dar pause aí, anotar o link direitinho para você observar e assistir ao vídeo direcionado através desse link, anotar tudo o que você vai encontrar, sobre qual assunto, né, o texto, o vídeo desse link vai levar você a pensar e a refletir. E observem também todas as características, e tudo o que a gente discutiu e explicou sobre a literatura de Cordel. Anotem aí as suas percepções, o seu entendimento sobre esse tipo de texto tão importante, né, que divulga a nossa cultura e demonstra o quanto a nossa cultura é rica. Então, ó, a atividade agora é observar, assistir ao vídeo do link e anotar sobre qual assunto o vídeo vai falar, sobre qual assunto o vídeo vai retratar. Prestem bastante atenção aí nas orientações que a sua Pró, o seu professor vai passar a partir de agora, né, para dar continuidade ao assunto que a Pró explicou nessa videoaula e a gente se encontra, tá certo? Uma próxima videoaula, a gente está aqui do outro lado da tela, mas a Pró está aqui para explicar e para passar as informações que vocês precisam. Então, ó, tchau, tchau, turma, e até mais.